Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti, então usa-me, Senhor. Transforma-me conforme tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti, então usa-me como farol que brilha a noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto.